Oi pessoal, tudo bem? Algum tempo atrás eu fiz um vídeo explicando quem era a Dharani. Então, se você não viu esse vídeo, volte lá, assista esse vídeo, quem é a Dharani, e depois volte aqui, tá bom? Certa vez, Shri Mati Dharani estava servindo Shri Hari, outro nome de Krishna, em um lugar solitário, numa floresta chamada Mahavana. A Dharani estava experimentando tanto êxtase, ao servir Krishna, que ela perdeu a consciência externa. Enquanto ela estava nessa condição, Krishna, de uma forma muito marota, a deixou e foi se encontrar com outra gopi chamada Viradha. Viradha também era muito querida por Krishna. Ela tem sempre 16 anos de idade, é eternamente muito jovial e sempre está decorada com muitas variedades de joias. Ela ficou muito feliz do Sr. Krishna ir se encontrar com ela. Assim se envolveu em êxtase no serviço a ele. Enquanto isso, Shri Radha recobrou seus sentidos externos e acordou do êxtase. Não vendo Krishna, ela foi procurar por ele em todos os lugares. Soube então que ele tinha ido se encontrar com Viradha, para receber o serviço dela. Isso deixou a Dharani muito zangada. Ela começou a chorar com sentimentos de separação dele e seus olhos ficaram vermelhos. Radha pediu às suas amigas para mostrar onde Krishna havia ido. Ela queria ir até lá para ver Viradha e como que ela estava servindo Krishna. Ela ficou com muita raiva e disse às suas amigas. Shri Hari, esse Krishna, é como um pote de veneno. Ele é muito torto por dentro, mas tem um belo rosto doce do lado de fora. Não permitam nunca que o rosto sorridente de Shri Hari esteja perto de minha casa. Eu irei ao local onde está Viradha, pois eu quero ver como que ela está servindo Krishna. Radha tinha 630 milhões de vaquerinhas e assistentes pessoais. Todos queriam ir com ela ao Kunja, o local onde estava Viradha. Todos subiram então em uma carruagem de 100 iodinas, mais ou menos 1500 metros de extensão, e 10 iodinas de diâmetro, cerca de 150 metros. Aquela carruagem era feita de preciosas gemas, todo o universo. Ela brilhava um tanto quanto milhões de sóis. Tinha 100 mil rodas e várias bandeiras. Ela voava na velocidade da mente. Ou melhor, ela chegava num local no limite que a mente pensava em certo local. A carruagem era tão bonita e perfeita, como nada que alguém já tinha visto antes. Montando na carruagem, Shiradika, a mais querida de Shihari, foi para o local onde ele estava sendo servido por Viradha. Chegando lá, Radharani desceu da carruagem e brincou com uma gopi chamada Ratnavedi. Quando ela foi se aproximar mais daquele local, 100 vaquerinhos que estavam de guarda, não a deixaram que ela entrasse no local onde estava Krishna e cercaram Radharani. O principal entre eles era um vaquerinho chamado Shridama. Ele era um vaquerinho muito bonito, cujo rosto parecia uma flor de lótus. Ele era muito querido por Krishna. Radharani disse a Shridama então, e isso com humor muito irado. Oh, servo de enganador, saia do meu caminho. Gostaria de ver seu senhor com a sua consorte. Shridama era muito forte e segurava um graveto em sua mão. Todas as gopis ficaram com raiva de Shridama que bloqueou elas justamente na entrada. Elas então se juntaram e removeram a força do posto dele na entrada do local. Lá dentro, Krishna ouviu todo o barulho ocorrendo na entrada e ele percebeu que Radharani estava chegando. E estava muito zangada. E por isso ele resolveu desaparecer imediatamente. Quando Virajya viu que Krishna havia saído, então, pelo poder do Yoga, ela abandonou o corpo e assumiu a forma de um rio. Aquele rio que circula o mundo espiritual Goloka é Virajya. Radharani entrou então no local. Não encontrou Hari lá. Ela descobriu que Virajya havia assumido a forma de um rio. Então ela resolveu voltar para sua casa. Quando Radharani saiu, Krishna, Hari, apareceu novamente. Mas ele descobriu que Virajya havia deixado o corpo de uma menina e havia se transformado em um rio. O rio era muito bonito, cheio de água limpa e transparente. Sentado às margens do rio Virajya, Krishna começou a se lamentar, chorando alto em separação de Virajya. Krishna dizia, Oh, minha querida Virajya, por favor, volte para mim. Sem você, não sei como posso viver. Oh, senhora casta, por favor, aceite novamente o seu corpo de menina e deixe que eu te veja novamente. Minha saudade é tão grande que eu te abençoo a ser predominante entre todos os rios. Você se tornará o rio mais bonito, mais afortunado, que antes jamais foi visto por todas as outras pessoas. Oh, casta senhora, seu corpo foi transformado em um rio. Agora saia dessa água e fica diante de mim novamente. Depois de ter ouvido isso de Krishna, Virajya apareceu diante dele. Ela parecia quase tão bonita quanto Radharani. Ela usava um sarho amarelo e estava sorrindo. Pela misericórdia de Krishna, Virajya havia se tornado o melhor entre todas as mulheres bonitas. E era respeitada por todos. Quando Shehari viu sua amada Virajya nesta forma mais bonita, imediatamente ele aproximou-se dela e a abraçou.